Boa tarde, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Vamos para a nossa oração? Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine. Amém! Vamos com a nossa chamada? Vitória Lohani, Pedro Henrique, Yuri Emanuel, Luca Bernardo e Manuel Sovelino. E dando continuidade ao assunto do número 3, vocês irão abrir a página 80, tá? Com a ajuda da mamãe. E vocês vão prestar bem atenção. O sol é forte e todos usam chapéus. O segundo chapéu que tem? Três pontas. Hum, qual será desses aqui? Vou deixar para vocês contarem, porque eu tenho certeza que vocês sabem. Capricha! E agora vai ser, ó, bem puxado. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. É o número 3. Vocês irão aqui, ó, pintar o número 3. Quantos aviões ele tem? Um, dois, três. Três aviões. E aqui vocês irão treinar o número 3, tá certo? Façam com calma, com a ajuda da mamãe. Caprichem, tá bom? Aqui vocês irão, ó, trabalhar a coordenação motora de vocês também. Vocês irão pintar aqui a copa da árvore de verde. E aqui o tronco de marrom. Se vocês quiserem colar papel crepom aqui em cima, podem colar, tá? E a gente também está mandando para vocês. E assim finalizamos a nossa semana. Hum, aprendemos um numeral novo. Que legal! Quem lembra qual foi o numeral? Numeral 3. Eita! E segunda-feira é uma data muito especial, não é? É dia das crianças. Então, desde já, a gente está desejando um Feliz Dia das Crianças para vocês. Um ótimo final de semana. Até a próxima semana que vem, tá certo? E lembre-se, fique em casa e estude com a gente.